Com o retorno das aulas na modalidade presencial, aumentou em picos a procura por aulas de reforço. Nessa escolinha, por exemplo, a proprietária fala que teve que ampliar o espaço e contratar novos profissionais. Existe ainda uma preocupação muito grande dos pais, a procura de um melhor reforço para o seu filho. Porque depois desses dois anos com aulas remotas, o alunado tem, existe uma dificuldade muito grande na aprendizagem. Valsilândia colocou a filha nas aulas de reforço porque, segundo ela, a pandemia atrapalhou muito no desenvolvimento da criança, principalmente pela falta do contato presencial. Porque com a pandemia, ela ficou tendo aulas online em casa. E a aula online, ela não supra a necessidade da criança, não é essencial. Aí ela passou os dias tendo reforço para poder não se atrasar tanto, não ter tanto atraso. Ainda de acordo com a Avani, um dos principais fatores que contribuíram para as constantes procuras pelas aulas de reforço foi a preocupação dos pais em manter os resultados escolares dos seus filhos. Um levantamento recente com bases nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apontou que 40% das crianças com idade entre 6 e 7 anos não sabiam ler ou escrever em 2021, o que representa 2,4 milhões de pessoas nessa faixa etária no país. Lourdes é psicopedagoga, trabalha há quase 20 anos com aulas de reforço. Atualmente, a escola que ela administra atende mais de 60 crianças. Ela fala sobre as mudanças das aulas remotas para as presenciais e de que forma afetou as crianças. Hoje, no nosso cenário, desde a educação infantil ao ensino superior, nós deparamos com alunos ansiosos, as crianças estão com medo de retomar. Quando chegam em ambiente com várias pessoas, elas se assustam. Por quê? Porque elas estavam recolhidas dentro de casa. A psicopedagoga reforça ainda que a integração da escola com a família foi fundamental para superar as perdas causadas pela pandemia. Nossos filhos não vão aprender se nós, famílias, não estivermos envolvidos. Então, nesse momento, as famílias também sentiram na pele como é estar com seus filhos em casa. Muitas vezes com uma família que não tem o conhecimento pedagógico. Elas sentiram a necessidade, sentiram como a escola é, sim, importante para a integração e o desenvolvimento dos filhos. O mesmo diz a professora Avani, ao confirmar que a relação família e escola são fundamentais para obter os resultados positivos durante as aulas de reforço. Escola ou reforço sem a família fica impossibilitado de ter um bom resultado. Quando a família chega próximo do filho e do reforço, se torna totalmente diferente. Existe, assim, uma força para a gente tentar ajudar esse alunado.